Acabamos de celebrar o Natal E neste dia de hoje Nós temos a graça de celebrar Santo Estevão Santo Estevão é o primeiro mártir da nossa fé católica Santo Estevão foi apedrejado E sofrendo as pedradas da vida Ele olha para os céus E ao olhar para os céus Ele faz uma experiência muito bonita Corações ao alto O nosso coração está em Deus Ele vê o próprio Deus E Ele pede para Deus diante de todas aquelas pedradas que Ele está levando Que Deus o pudesse recolher consigo E é por amor a Deus Sofrendo as pedradas da vida O nosso primeiro mártir logo após termos celebrado o nascimento do menino Jesus Nos testemunha a grande graça de que meus irmãos e minhas irmãs Ser acolhido pelo Pai Ser amado por Deus Deus não abandona nenhum de seus filhos Os braços do menino Jesus estão abertos na lapinha Como estão abertos na cruz Para me salvar, para te salvar Da manjedoura à cruz Os braços abertos Deus sempre pronto a nos amar Por isso a igreja sabiamente nos convida a celebrar Santo Estevão Logo depois do nascimento do menino Deus Todos aqueles que adoram a Jesus Todos aqueles que amam a Jesus Todos aqueles que servem a Jesus Todos aqueles que se entregam a Jesus Deus sempre estará de braços abertos Te esperando Pedradas existem Dificuldades existem Momentos difíceis nós passamos Mas meus irmãos e minhas irmãs O céu é muito mais do que nós podemos imaginar Confiemos as nossas dores, angústias e necessidades Que após termos celebrado o Natal do Senhor Parece ainda nos acompanhar Vamos dar um grande significado Lá na manjedoura Como Santo Estevão teve a coragem Também de assim o fazer Sejamos santos Sejamos mártires Sejamos dos céus Tenhamos a coragem De em tudo Amar o nosso bom Deus Santo Estevão Rogai por nós Amar o nosso bom Deus 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 Amar o nosso bom Deus